No dia da inauguração da Praça Eternos Campeões aqui no Couto Pereira, um encontro entre o artista e o homenageado, Dirceu Krieger e Edgardo Vivier, que trouxe para o Krieguinho uma réplica, uma miniatura da estátua. Você esperava por isso, Krieger? Olha, é a segunda surpresa. A primeira foi a estátua que há tempos, quando fiz os 50 anos, nós aqui estávamos em festa, na inauguração, na apresentação. E hoje, como houve a transferência da estátua para a praça, de repente, eis que eu ganho do Edgardo, esse que dializou, que fez a estátua, com uma perfeição extraordinária, me dá uma miniatura para que eu possa ter, ou deixar em casa, eternamente, que meus futuros, os filhos, os netos, os bisnetos, possam ver essa imagem, que deixou essa pessoa que vos fala, numa alegria extraordinária. Como que foi conhecer esse homem que te eternizou em bronze aqui no Alto da Glória? Olha, foi uma surpresa agradabilíssima. E é uma pessoa extraordinária. Uma humildade fora do comum. Uma pessoa que tem uma qualidade, uma capacidade, neste tipo de trabalho, não dá para acreditar que seja, assim, uma pessoa tão humilde, tão comunicativa. E isso me surpreendeu de uma maneira brilhante. Hoje eu fiz questão de pegar uma maquete lá e trazer de presente para o Krieger, ficar para sempre lá na casa dele. Curitiba é o meu segundo lar. Quando eu não estou em casa, estou no Curitiba e vice-versa.